Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tá nervoso, tá? Ave Maria, doido. Olha o famoso 3K, patroa. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Tocinha. Ah, você também não, vó, 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 chá aí. Eu me sinto foda. Você parece burro. Ei, mas é burro. Tocinha. 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 Tocinha.